Pessoal, tudo bem com vocês? Tá rolando diversos boatos por aí que a Apple deve lançar os novos modelos de MacBook Air em versão colorido, exatamente, verde, azul, rosa, diversas cores, assim como ela fez com a nova versão de iMac, né, que é aquele computador de mesa da própria Apple. Galera, na minha opinião, acho que isso pode ser totalmente possível, porque MacBook Air tá muito ligado com esse lance de juventude, né, e no modelo 3D que tá rolando na internet, o novo MacBook Air não teria a parte final dele afinada. Quem conhece aí o designer dos MacBook Air sabe que ele começa mais grosso, depois vai afinando, ficando ali bem, bem fininho mesmo. As novas versões, ele deve ser inteiriço, porém super fininho, mais fino do que um iPhone 12, pelos comentários que eu vi, né, e, cara, várias versões coloridas. E como o MacBook Air tem essa conexão com juventude também, não acho que seria um erro grande da Apple em fazer isso não, hein. Ainda mais que ela já lançou a nova linha de iMac, é até legal aí pra quem utiliza muito computador em casa, que também quer ter o mesmo perfil ali, o mesmo tipo de coloração pra tá levando a máquina pra cima e pra baixo, né. Tem muitos estudantes que usam MacBook Air, uma galera que trabalha também, que valoriza muito a portabilidade, vai poder pegar um modelo mais tradicional, que seria aquele cinza, é, bem metálico mesmo, aquele cinza, eu esqueci o nome agora, ele tem um nome específico, mas seria o modelo mais tradicional. E a galera que já gosta de um pouco mais de vida, um pouco mais de cor, optaria aí por um MacBook colorido. Eu queria saber de vocês, vocês acham que a Apple, de fato, vai lançar esses novos MacBook Air aí nessas colorações? Deixem aí nos comentários. E se você acha que sim, qual é a cor que você gostaria aí de pegar no MacBook, caso você fosse adquirir esses modelos aí? Pelas fotografias, qual foram as cores mais legais que vocês acharam, tá bom? Vou querer muito ver a opinião de vocês, vou até aproveitar pra deixar o link de MacBook Air aí na descrição desse vídeo, quem quiser é só acessar pra poder conferir, ver todos os detalhes, já o novo MacBook Air com chip M1, tá bom? Quem quiser, acessa o link na descrição aí, dá uma conferida. Aproveita pra deixar o seu like também, que se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque sempre que saem novidades e notícias aí eu tô trazendo pra vocês. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.